O lago Fagbini fica no norte do Mali, a 80 quilômetros de Timbuktu. Na década de 70, após períodos cada vez mais desastrosos de seca, a grande bacia d'água começou a evaporar. Aos poucos, as dunas de areia substituíram as vastas extensões aquíferas e terras agrícolas irrigadas pelas enchentes do rio Níger. Toda essa área era cheia de água, até que ela começou a baixar e as árvores começaram a crescer ao redor do lago. Aí as árvores começaram a desaparecer e as pessoas começaram a cultivar a terra. Durante a primeira rebelião, deslocados se estabeleceram aqui e destruíram a floresta. Aí as dunas se formaram. Hoje, os habitantes da região têm que se contentar com um período de chuvas de apenas três meses, de julho a setembro. No resto do ano, as temperaturas chegam aos 50 graus. Para os seis municípios à beira do lago, as consequências foram catastróficas. A pesca é coisa do passado e a agricultura e a pecuária se tornaram inviáveis. Enquanto a areia segue devorando casas em algumas aldeias, moradores cortam as últimas árvores que restam. Eu sei que isso destrói o meio ambiente, mas o que vou comer? Meus filhos cresceram, fizeram o que todos os jovens fazem. Foram embora e nem deram notícias. Eu fiquei. Eles se espalharam por diferentes países. Em meio à crise ambiental, que especialistas afirmam ser causada pela mudança climática, um outro problema assola a região. Para os jovens que permanecem aqui, existe outro perigo. O recrutamento por grupos armados, já que há pouco trabalho e a escola em Litangungô, está fechada. Entre criadores e agricultores, não há dia sem conflito. Como aqui é pequeno, todos querem explorar. É a razão das tensões. Depois de colher nossos produtos, nós os transportamos com muitos riscos. Até as mulheres que você vê atrás de mim estão expostas. O milho pode ser interceptado a qualquer momento. Desde que o lago secou, um gás inflamável passou a vazar do solo e que tornou a terra imprópria para a agricultura. Veja como a cor da terra mudou. Às vezes é vermelha, às vezes preta. Está vendo? O gás queimou toda a terra, as árvores, a terra mudou de cor. Mali é um dos países mais pobres do mundo e está na lista das 20 nações mais vulneráveis às mudanças climáticas. A cúpula do clima COP26, que começa no domingo, pode ser uma oportunidade para debater e possibilitar novos acordos que mudem o destino de comunidades inteiras, como estas no Mali. A cúpula do clima COP26, que começa no domingo, pode ser um dos países mais pobres do clima. Para o clima COP26, que começa no domingo, é só o polo genuinário, pode ser um dos países mais pobres do clima. O que é isso?